A Eletrobras Distribuição Piauí iniciou em setembro do ano passado a atualização do cadastro de 1 milhão e 200 mil unidades consumidores do perímetro urbano e rural do estado. A ação que promoverá a visita de recadastradores às residências, comércios e indústrias piauienses pretende ampliar a confiabilidade das informações cadastrais dos consumidores. Nós estamos recebendo o gestor do projeto de recadastramento de unidades da Eletrobras, Ozeias Rodrigues, para mais informações. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Esse processo começou ainda no ano passado, segue agora até o ano de 2018. Como é que está então todo esse processo de recadastramento? Bom dia, bom dia a todos. O processo de recadastramento de unidades consumidoras e consumidores do estado do Piauí iniciou em setembro de 2016, com previsão até março de 2018. O que isso significa dizer? Hoje, atualmente, nós somos a capital do Nordeste que tem o maior crescimento demográfico e precisamos fazer a nossa atualização cadastral. Há essa necessidade para poder prestar nossos serviços comerciais. A necessidade de fazer esses serviços dá-se com o crescimento demográfico e a nossa expansão da malha energética. Acreditamos que, até o final do ano, já estamos concluindo esse serviço nos 224 municípios do estado do Piauí. Esse recadastramento do Ozeias está de acordo com o que foi previsto, estabelecido, então, pela Eletrobras? Sim, está de acordo, sim. Há uma necessidade muito grande de fazer essa atualização cadastral. Em virtude de que precisamos minorar ainda o tempo de atendimento dos nossos serviços comerciais. É necessário se fazer, porque nós, quando fazemos a obtenção desses dados, não só fazemos a obtenção do morador, do residente, fazemos também da unidade consumidora. E isso nós tiramos através do nosso ponto georreferenciado, nosso georreferenciamento, a qual é passado para a nossa base, nosso centro de operações integrado, e aí nós possamos servir dos nossos serviços o mais rápido possível. Em virtude de que, falando mais do serviço técnico operacional, temos a necessidade de prestar esse serviço o mais rápido possível, porque tem pessoas de diversas especialidades e nosso atendimento tem que ser preciso, porque há uma prioridade. Há exemplo maior, pelos 66 barros que nós fizemos agora, na nossa capital, há um índice muito grande de pessoas que precisam dessa utilização de energia que tem que ser continuada, como pessoas que tenham portabilidade de aparelhos vitais e pessoas que manuseiam e utilizam produtos a qual tem que estar em uma temperatura ambiente. Então, para essas pessoas a prioridade é muito grande, não pode deixar falta de energia. Oséias, atualmente, quantos recadastramentos já foram realizados e quantos ainda faltam ser realizados? Aqui no estado do Piauí, iniciamos em Teresina, já estamos com quase 70 mil unidades recadastradas. Iremos inicializar agora nas próximas cidades do norte e do sul do estado do Piauí. Acontece que as pessoas ainda estão um pouco tímidas em nos receber nas nossas residências, em virtude dos problemas sociais que se tem com a segurança pública, mas isso já está sendo repassado para os nossos centros de parceria, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos, para que nós possamos prestar o serviço com prontidão. E só lembrando que, além dessa versão que nós apresentamos, projeto de recadastramento para a versão técnica, também temos a versão social. Por incrível que pareça, hoje no nosso estado do Piauí, mais da metade da população que detende o benefício da tarifa reduzida, que é muito importante para quem obtém os benefícios do governo federal, que é no caso os bolsos, algum benefício, como por exemplo a Bolsa Família, essa pessoa tem direito à redução da tarifa reduzida, mas ela não sabe. Então nós, através do recadastramento, fazemos essa associação, a unidade consumidora vinculada com esse benefício, e a pessoa tem até 60% da tarifa reduzida. José, até para facilitar para o telespectador, quem é que está fazendo, então, esse recadastramento? Quem está fazendo esse recadastramento conosco é uma empresa terceirizada, JM Engenheiros e Consultores. Nós estamos com 99 recadastradores em campo, supervisionados, devidamente uniformizados, com crachás, com nossos equipamentos, e também temos supervisores. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o nosso 0800, nosso calcente está pronto a atender e também a nossa central de atendimento aqui na base, na Avenida Maranhão. Qualquer informação, é só nos procurar. Caso esse profissional se dirija até a residência, ou a indústria, ou a empresa, e não consiga contato com esse consumidor, então, como o consumidor deve proceder? Bem, primeiramente, a gente faz a obtenção do dado, do ponto já referenciado da unidade consumidora, que é a vinculação do poste, divulgamento chamado poste, até o ramal de ligação do medidor da residência. Posteriormente, nós procedemos com o cadastramento do consumidor. Na falta, ou quando a residência está fechada, sem um morador, sem alguém para nos comunicar, nós deixamos um formulário, formulário esse que tem todas as informações precisas, para que possam ser preenchidos, entregues, ou nas agências de atendimento da Eletrobras, ou diretamente pelos meios de comunicação, a qual disponibilizamos lá no formulário. Então, a meta da Eletrobras é recadastrar todas as unidades consumidoras do Piauí? Corretamente. 100%. 1 milhão e 250 mil unidades consumidoras, espalhadas pelos 224 municípios do Estado. Caso, algum tipo de punição, caso não seja feito esse recadastramento? Não, não há nenhum tipo de punição, porque, na realidade, nosso serviço técnico, ele é essencialmente posto para a população como um serviço. Então, a partir do momento que o consumidor disponibiliza os seus dados para a Eletrobras, porque nós já temos os seus dados, nós só queremos fazer atualização, um desses pontos cruciais é as nossas características. Cada capital tem a sua característica, cada cidade, cada estado. A nossa capital, aqui no Estado, nós temos uma característica peculiar, bem bastante peculiar, as locações. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o titular da fatura não permite que seja mudado para inquilino. Isso porque tem algum medo de perder algum imóvel, mas isso não procede. Logicamente, é que só através da transferência de registro de imóveis é que você poderá perder seu bem através de venda ou outra ação. No caso, quem mora lá como locação, a pessoa pode dar os seus dados recadastrados. Se tiver algum benefício para ser colocado, para reduzir essa tarifa, nós vamos fazer essa associação e ninguém vai ser punido por isso. Então, pode ficar tranquilo que qualquer dado será sigiloso, somente nós é que vamos fazer essa utilização. Ozeias, o que esse trabalho vem ajudando no auxílio da empresa da Eletrobras também na identificação de ligações clandestinas, que é um dos fatores que realmente prejudica o fornecimento de energia aqui no nosso Estado? Quanto à utilização inadequada da energia, que nós falamos assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a regularização, não estamos fazendo a punição. Muitas das vezes, os nossos serviços, eles são quase que, na sua totalidade, não abrangente a todo o território, porque o crescimento é muito grande. Está a necessidade de fazer essa atualização. E quando identificamos uma unidade, chamamos assim uma residência, ou um ponto consumidor, nós tratamos de regularizar e inserir a nossa rede para que essa pessoa tenha um consumo adequado, para que se utilize a energia com sustentabilidade e com racionalidade, para que todos possam se beneficiar da utilização energética. Esta é a primeira vez, Ozeias, que a Eletrobras realiza esse tipo de recadastramento? Em amplitude de Estado é a primeira vez. Fazemos sempre com alguns segmentos, ou empresarial, industrial, local, ou alguma especificidade. Mas agora, geral, é a primeira vez que nós estamos fazendo. E, graças a Deus, tivemos bastante resultado positivo. Tipo o quê? Algumas chuvas agora que tivemos, tivemos alguns imprevistos. E, graças ao georreferenciamento dos pontos que nós tivemos, muitos nem sentiram sequer a falta de energia. Então, precisamos expandir ainda mais para todo o Estado do nosso Piauí. Só para o telespectador entender melhor, há uma linguagem mais simples. O que significa o georreferenciamento? Georreferenciamento é um equipamento que nós utilizamos e chegamos até o ponto de consumo e ativamos ele para que aquele ponto seja visto pela nossa matriz. É comumente chamado como mapa, é um mapeamento. Lá na Eletrobras, nós utilizamos uma especificidade bem grande como localidade, setor, nossas rotas, e nós temos as nossas sequências. De conhecimento técnico, mas de conhecimento mais abrangente seria o mapa. O mapa da localidade onde está aquela unidade. Oséias, essa atualização cadastral faz parte de um projeto chamado Energia Mais, criado em 2011. Para que a população entenda, o que é então esse Energia Mais? Como funciona esse projeto? O projeto Energia Mais se estende a todo o globo terrestre, né? Principalmente os financiamentos que são feitos são pelo Banco Mundial. Então, tal que esse financiamento veio até nós, é o critério do Banco Mundial. É para sustentabilidade, é para poder fazer a utilização da energia racional, a distribuição. Precisamos ter essa consciência de utilização da nossa energia, porque não é uma fonte inesgotável. É uma fonte que, com o uso dela adequadamente, nós podemos prolongar ainda mais a obtenção dela ao nosso favor. Então, o Banco Mundial se propôs a fazer esse investimento aqui no nosso estado do Piauí e, de maneira nenhuma, a gente poderia ficar de fora, já que nós, o estado, é o campeão em crescimento demográfico, tanto na região norte quanto no nordeste. Ainda sobre o recadastramento, Oséias, ele só pode ser feito pelo titular da conta ou qualquer outra pessoa pode se responsabilizar de repassar essas informações? Muito bem. Essa é uma pergunta bastante eficaz e comumente repetida pelos nossos recadastradores. Quem está detendo no momento ou morando na residência, se tiver essas informações, pode ser preenchida sim. Não tem nenhum problema, não requer nenhuma autorização da titulação para que possam ser repassadas essas informações. Qualquer pessoa pode repassar. Ok, então. Agradeço a participação do Oséias Rodrigues, da Eletrobras. Muito bom dia para o senhor. Obrigada pelas informações. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Se algum recadastrador estiver agora, a pessoa pode receber seguramente. É isso, Oséias? Pode sim. Vem caracterizado? Caracterizado. Qualquer coisa, entre em contato conosco, eles têm os telefones e estamos prontos a atender. Tá bom. Um bom dia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho